...para complementar, recua. Por que eu estou recuando? Porque ali em cima de mim é que eles falam. Segunda missão, qual é a distância de pés? É atrás, é no arco? O contato é o som mais natural possível. Vamos poder gravar os garotinhos. Estou andando. Parei. O momento que eu estou parando é o momento que ele está ativo. Então, a ideia é a distância que é equivalente ao quadril e o pé que está começando. Certo, Felipe? Meio cavões com dois carros. A perna esquerda vai bater na mesma hora que a perna esquerda bate nele. Um, dois. Meio de fogo, a perna direita vai para trás, a perna esquerda vai bater nele, porque no combate, a gente faz o máximo possível para bater a parte mais próxima do pé da primeira. Maravilha. Para o ar, eu vou fazer o movimento para a esquerda, mas a única razão que eu tenho para mim, vou mover para a esquerda, é porque eu tenho que ir na minha direção. Então, já que é assim, e provavelmente eu tenho que ir na minha cabeça, eu já venho voltando para a direita. Então, a esquerda, direita. Fechei a posição com o bloqueio de cabeça. Abaixeira, não. Eu vou fazer para a direita. Olha, direita. Então, basicamente, esses meus momentos, a perna que mexe primeiro, vai para a direção posterior. Aí, agora, avanço total, que é uma passada completa. Já que essa passada completa, eu aproveitei da mecânica da perna para dar uma complicada com o resto. Avanço total. Um completo a segunda. Para recuar, reculei direito. Agora, vou pisar no joelho. Controlado, não caí. Pisei, controlei, caí. Direita, esquerda. Agora, eu vou recuar. Reculei esquerda. Arva mais longe a perna. Perna esquerda, pisou. Esquerda, direita. Agora, eu vou reculei para o outro lado. Direita, sempre tenta. Vamos lá. Vou para frente, vou para a direita. Então, como a gente ataca lá para frente, é direito. Direita, se faz primeiro, não direito. Para trás, esquerda. E aí, a mão ajuda a sua direita. Vou para a direita. Vou para a direita. Vou para a direita. Vou para a direita. E aí, vou ter chance. Direita. A mão ajuda a sua cara para a esquerda. Esquerda, direita, direita. Reculta a cara. Direita, esquerda. Pisar no joelho. Vamos lá na perna. Esquerda, direita. Reculta a cara. Pisei. Direita, esquerda. Aí, eu virei. E finalizei. Observação. Por que que eu exponho primeiro esse lado aqui para me mover? Eu vou sempre em direção ao ponto cego. Se eu vou aqui, eu estou vendo tudo. Estou me movendo até aqui. Até atrás, não. Estou me ponhando até na direção para tentar sair dessa posição. Ok? Fechou primeiro. Posso cortar. Próximo. Mão. Cumprimentou a sua expectativa. Meio avanço. Primeiro, eu quero já aprendendo o moço como se deslocar, mas eu vou aprender a copiar. Delos não podem ser muito rígidos e não podem ser no alívio. Tem que ser no meio do caminho. O polegar não aberto. Ele está aqui. Ele está na direção do olho. Tá? Eu vou atacar os olhos dele. Um, um. Segundo movimento. O metacarpo aqui, ele é o carpo que vai direto na lateral, aqui no pescoço dele, e de baixo para cima. Então, um, dois. Terceiro, caos. Eu vou travar o queijo dele aqui por baixo. Eu só vou tirar essa mão para o outro entrar. Telefone. Como o movimento é para dentro, eu não preciso me deslocar, não é o melhor que eu pense. Então, o anjo do outro, eu olhei esquerdo e esquerdo. Agosto total. Pum! Está voltando o cardão. Recurei total. Orei, esquerdo e direita. Aqui eu me condiciono a fazer isso. Virei para o outro lado. Delos. Pacto. Calço. Calma para o ouvido. Um lado para o outro. Isso. Agosto total. Voltei. Direito, esquerdo. Direito. Fechei. Só um segundo. Próximo, sete. Pum que novo. Punha. Questão de um ponto fechado. Me meter. Abri essa base. A minha mão não pode estar aqui no box aqui. Porque eu vou perder visão lateral. Ela está aqui, tá? A mão é fechada e eu vou ver as fotos. Outro ponto. Fechado. No box, se você tem uma luva, você está um pouco fechado. E a própria luva, de repente, pode atrapalhar o vovô dentro, vem direto. Se você está na rua, você não tem essa proteção. Então, o que acontece? Se eu der um jab aqui e der errado, eu estou muito aberto. Então, a solução melhor foi comprada com o CILAC. Um, que essa posição, o que se chama aerex, é de aerex, dois, pronto, pôs. Tem centro, choco vertical. E tudo aí, tudo aí, tudo aí. Quatro. Cruzado. Parou aqui na linha do ombro. Estou tudo aí na linha do outro ombro. Bloqueio de cabeça. Cruzado. Bloqueio de cabeça. Direto embaixo, não preciso andar agora. Upper. Pus o quadril para cima. Mão esquerda e o pé direito vão avançar na minha mão. Agora, pera esquerda, mão direita. Virei para trás. Vamos lá. Front. Isso aí. Movimento, braço à frente. Pouso. Soco vertical. Pretendo da barra. Cruzado. Pelo de braço, pé entre você e ele. O senhor se escuta. Bloqueio de cabeça. Cruzado. Meio de cabeça. Direto embaixo. Vigila genital. Upper. Perna esquerda avança, direita avança. Perna esquerda avança, esquerda avança. Virei sempre. Virei sempre. Olha, todos os detalhes aqui. Não precisa declarar os nomes em latim, mas a gente tem uma razão para ser. Mão deitada, o nome dela é aires. Porque, na verdade, é como se fosse a areia de carneira. E mão da frente é o post. Mas não observa o que eu vou falar no final. Quem chega no ramo. Front. Tô aqui fechado. Post. Tô aqui fechado. Soco vertical. Tô aqui fechado. Ramo. Entrei. Agora, tô aqui bem fechado. Você não tava com a outra mão? Eu tô aqui. Mas o bom é isso. Posso virar. Eu não fiz com a outra mão. Entrei. Bum. Essa é a ideia. Você aproveitar o próprio bloqueio com uma arma pra abrir. Direto embaixo. Upper. E o movimento que é um pouco diferente do trabalho das artes financiais, mas é um movimento muito comum na rua. Você está aí e cumprir. Essa é a ideia. Então, eu vou passar a ideia. Tchau.